O campeonato estadual O campeonato estadual Na pista os pilotos da Vestos 4 Em lançamento para você Aqui na cidade de Carabó Teremos aí o total de 15 minutos Nas duas voltas Em pista os pilotos Vestos 4 Na frente já o piloto Diego Pique O campeonato estadual O piloto da Alvorada Participando aí De mais uma categoria Na 4ª etapa Do campeonato estadual Suma do Brossense Primeiro bloco Pedeja Nesta posição O viral no York O campeonato estadual O campeonato estadual O campeonato estadual O campeonato estadual PILOTOS DE PONTA VEM AI, PRA PODER CHECAR 15 MINUTOS PARA SUA SOCREI, ALSAÍ DA TRADE VAI EM PROBORAR PILOTO DE MERAL 69 PILOTO DO CARDO DE MERAL 68 PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO CARDO DE MERAL 17 PILOTO DO CARDO DO CARDO DE MERAL 17 Vem ali para completar mais uma volta, número 4 O CERZO MURA Também vem ali para completar mais uma volta, número 17 passando PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO CORRAPA OPPONO A Росс Russo PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO corn P hopefully wont líng PILOTO DO CORRAPA OPPOIN PILOTO DO CARDO DE MERAL 18 PILOTO DO CORRAPA Aplausos Vamos acompanhar a chegada de mais um piloto aqui Aplausos 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 Enquanto agora, o Eclas colocou por dentro, o parente vem por fora, vai beneficiar a curva para o Eclas também na frente O parente vai tentando dar um sufoco ali Em uma vez, dois pilotações diferentes estão ali, então vamos ver só Só por isso que ele tem nada a ver com a história O meu coordenado, que a gente canta, que é um gabão O Zat, ó, faz uma volta São piloto C Por enquanto, vamos acompanhando a passagem do piloto número 17 Aí vem chegando o meio Luiz Comar, o número 79 Vem enrolando o carro, vai ver a parabólica A curva para dentro Fez a curva aberta, saiu com o motor mais cheio, vai segurando o parente ali, é o 500 O filho Eduardo vai passando aqui O Cláudio Ladão O Brasil Jornal 23, que é o Maninho A chegada também no piloto número 4, que é o Sérgio Moura Os 79 minutos cobaltos E o Alta, que jogou 40 anos na frente O mesmo ponto que faz lá, a gente está tentando fazer uma ultrapassagem ali Agora errou O Eclas, parece aprovado De 1 e 3, né? O Inicião faz sentido ele, que é só tentou abrir, sabe que é uma volta ou pode errar Vamos acompanhando ali A chegada do Víder Alí, o tema da vitória, jogando aqui pra trás Vem acelerando e acelerando muito Levantando os braços, uma característica que é do piloto Quando ele passar pra aquecer e fazer a quadriculada Observe o braço dele Enquanto as mãos acelerando o Papai do Céu Bandeira quadriculada, tá lá! Víder Alí Os demais pilotos da 3 e 4, vem aí Vem aí, Sobá Piloto no final, 23, Boninho Aí nós vamos meter a passagem para 250, Cláudio Adão 1,86, fez a outra passagem em cima do Livrão Não, tá aí, não dá, gente!